E aí pessoal, beleza? Endernath de volta hoje com o Fossil Archaeology, na companhia do Conrado. Bom pessoal, não sabemos nem o que vamos fazer, a gente começou aqui a fazer uma pequena caverna aqui que a gente já achou né, a gente tentou gravar antes, só que deu erro, a gente ficou conversando à toa, e a única coisa que a gente já achou foi o ferro que o Conrado pegou lá embaixo, e eu também. Sim, vamos lá, bolo, vamos lá, eu vou arrumar isso. Bom galera, a gente fez isso aqui, que a gente já tinha gravado pela terceira vez, e bugou né, agora tem que queimar todo esse ferro, 10 ferros, sorte que eu peguei carvão aquela hora. Ah é, verdade, eu também peguei, há mais ferro aqui. Tem que ter ruim? Bom pessoal, a gente tá gravando de dois jeitos, eu gravando para o meu canal, ele também tá gravando para o canal dele, aí vocês conferem no meu canal e no dele, para vocês verem lá, em câmeras diferentes, na minha visão dele. E aí, tem que ir bugar de novo, tá, eu odeio o cascalho, então nem vou para lá, depois você pega lá, vê se sai alguma coisa, fazer uma isqueira ou depois. Ah, vou tentar lá agora, vou tentar lá. Ah, vou tentar lá. Vou fazer uma picaíria aqui de ferro. Ah, aquele lá serve para quê? Você falou lá. Ah, o bloco? É, o cinério lá. Para sair fóssil. Para sair fóssil. É? Uhum. Vamos lá pegar eles então. Dependendo da picaíria para mim. Era pelo meu. Era pelo meu. Eu tô aqui no meu buraco, porque nós fomos errado as questões. Aqui, achei. Nossa, saiu só osso de... Ê, achei osso de... Coisa. Só deixa eu ver como de grafita aqui. Achei uns dois ossos aqui. Dois biofósseis. Bom, pessoal. Esse daqui, ó. Ele não é cheat. Esse daqui é para poder ver as craft. E a gente precisa de fazer um análise. Eu achei alguma pedra antes. Acho que escrita. Aqui, ó. A gente precisa de quatro ferros. Um biofóssil. E um relíquia scrap. Fazer um DNA? Não, para poder fazer uma análise. Aí depois, para que a gente passar alguma análise, a gente faz o DNA. Então, isso já está para a gente fazer, que eu tenho tudo aqui. O ferro. O scrap e alguma coisa. E o biofóssil. Aham. Passa aí que eu vou fazer ele aqui. Quatro ferros. Só um... Fóssil que o relíquio eu já tenho. Pega aí para você fazer sua picareta também. Você tem biofóssil? Biofóssil? Não. Tem um scrap. É isso? Aí só falta só o biofóssil. Mais um? Você... Bicho, não deu. Ah, não. Desculpa. Aham. Bom, vou lá. Acho que ficou o Google lá. Vou pegar. Eu não tenho stick não. Não tem stick? Aham. Foi mal. Esqueci de te dar. Aqui ó. Fiz uma análise. O que deu? Um, dois. Toma. Vê aí que dá para fazer. Aqui ó. O que? Aí... Essa máquina aqui eu análise. Aí você põe o... O scrap e o biofóssil aqui. Aí vai analisar. Você vai ter que me dar... Permissão, né? Ah, é. Me dá permissão também na fornalha que eu não tenho não. Aham. Só não sei como me dá permissão. Neo Trust e... Barra Trust não? Ender. Not. Aham... Não. É, também não deu não. Será que cada um tem que fazer o seu? Hum... E aquele negócio da plaquinha, será que funciona? Não sei. Peraí, deixa eu procurar. Pergunta para o ADM aqui. Me dá os negócios aí que eu vou escanear. Ah, não. Vamos fazer o seguinte. Cada um pega o seu. Seu fóssil e os negócios. Vocês mesmo escaneiam, viu? Ok. Agora eu preciso... Não sei quanto é. São quantos para fazer? Não, pra mim talvez só osso. São quantos para fazer? São... É... Quatro ferros. Dois de cada lado. O... Biofóssil embaixo. E o relíquio em cima. Como que é o nome? O que? A... A... Analyzer, né? Isso. Você fez? 2003. Ok. Deixa eu... Procurar aí. Aí depois a gente tem que ir no deserto. E pegar... Cacto para poder fazer o negócio de... Renascer os dinossauros. Precisa... Preciso de ferro. Olha o que você... Se você me achar... Me empresta. Eu te devolvo. Aham. Acho uma coisa bem mais fácil. Ok. O que é? Barra F... Invite... Verdade. Ops. Verdade. Aceita convite de facção, hein? Aham... Como que aceita? É... F... Accept? Isso. Deu não. Não. É separado? É separado? É separado. Aham... Não sei. Aqui tá tipo aqueles negocinhos vermelhos. Ai, que susto, menino. Aqui tá aqueles negocinhos vermelhos. Como assim? Sabe? Aqueles negocinhos de antes. Deu mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Só que eu vou deixar gravando assim mesmo. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Não sei por vocês vai estar aparecendo essa setinha vermelha aqui, ó. Eu consegui. Mas provavelmente sim. Eu consegui. Eu consegui um Triceratops. É... Triceratopshorn. É... Deixa eu ver aqui a antifacção. F... Help. 2? É... Hum... Ah, help. 2? Nossa, eu consegui nada. aqui a gente fez o tudo menos o mais importante o que é o baú assim é e agora sabe que está de noite já não sei tem que saber eu vou lá atrás de madeira alguém apodreceu agora alguém apodreceu vê aí se não aparece apareceu revoke de o invésion aqui pessoal é insta alguém renasceu esse dinossauro dois mozassauros mozassauro ai tô morrendo de fome de novo corrado corre aqui em cima para você ver o tamanho do dinossauro que tem na casa aqui É, no meu aqui eu parei de gravar porque aqueles negócios pretos me riram. Nossa! Naquele lugar lá dos dinossauros que ele deixou. Tô vendo. Olha aqui dentro, o tamanho dessa criança. Nossa, eu tô vendo só a cabecinha dele pra fora. Hum, safadinho. Nossa! Tá cheio de galinha aqui pra ele comer. Ele come mesmo? Eu acho que sim. Ah, eu tô morrendo de fome também. Eu vou pular de alimento por vir. Venha cá, me morda. Olha, ele acha um lugar legal aqui. Ai. Muito bem. Olha. Eu acho que bugou alguma coisa do tipo. É, que eu vou sair. É, que eu vou sair. É, que eu vou sair. Eu vou sair. É, que eu vou sair. A minha internet caiu aqui, mas tá de boa, voltou. Bom pessoal, a gente Fez esse vídeo aqui mais mostrando O início da série Eu e o Joey Caveirinho O Joey Caveirinho dele aqui Desse lado Ah tá Aqui atrás também tem rosto É ele e o irmãozinho dele A gente acha que eles dinossauram Dos outros ali com o Enderman aqui Não vou olhar pra ele Mentira E tem uma aranha logo atrás Se ele vir eu vou cavar pra baixo Olha o Enderman Ah ele me viu, ele me viu Ele vai me matar E a Loucura Atacou o Enderman Desgraçado, teleportou Bom pessoal, quem gostou Deixe um like, favorite, ajude a divulgar o canal Vou deixar aí na descrição O canal Do Conrado E o meu também E ele foi morto Por um Enderman Desgraçado Então é isso então pessoal Fábio Falou Tchau 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 E o meu também